O pessoal quer porque quer a nova onda da pandemia, eu vou te falar uma coisa, eu desisto desses pandemínios. Aqui no Rio, você sabe que já tem um monte de lugar pedindo máscara de novo, né? As universidades federais, por exemplo, passaram a exigir máscara, por que não? Porque epidemia de covid, que não sei o que lá, que tá tendo uma nova onda, e olha só, e aí já estão criticando o Bolsonaro, que disse que a pandemia já teve um ponto final, e já teve mesmo, ninguém tá mais preocupado com isso. E daí, não porque tá aumentando o número de casos, não sei o que lá, não mostraram esse gráfico aqui não, mas olha só o aumento de número de casos, é ínfimo se você comparar com o que houve com a onda da Omicron, né? E o normal é isso mesmo, a gente tá entrando na época mais fria do ano, na época mais fria do ano você tem mais gripes, mais doenças transmissíveis pelo ar, então é natural que você tenha um pouco mais de casos de covid, mas isso daí, de novo, se você olhar aqui o número de mortes, por exemplo, nem mexeu, tá aqui, então um dos valores mais baixos desde que começou esse negócio todo, né? E, olha só, não, teve mais baixo no final de 2021, por algum tempo, que a média de mortes teve 58, mas fora isso, tá caindo consistentemente, e o que tá acontecendo hoje é aquilo que a gente fala, tem muito caso? Tem, mas casos com pouca gravidade, é o que você vê aqui, olha como é que tava o pico de mortes aqui, daquela, da segunda onda, que foi a onda mais forte, que pegou mais gente, né? Se você comparar com o número de casos, olha só, em tese foram menos casos que em janeiro desse ano, foram menos casos que em janeiro desse ano, mas foram mais mortes, muito mais mortes, ou seja, realmente era uma variante que infectava mais as pessoas. Agora, como a variante foi a Omicron, que já tá todo mundo imune a ela, o pessoal já pegou a Omicron, já se imunizou contra a doença, já não tem mais nada sério, não, não foi a vacina, a vacina não teve nenhuma influência, porque tudo isso daqui aconteceu com um monte de gente já vacinada, já tinha uma grande parcela vacinada, e continuou morrendo um monte de gente do mesmo jeito. Aqui, tudo bem, as pessoas já estavam vacinadas também, o que mudou foi a variante do vírus. A variante aqui era a Omicron, que até garantiu uma imunidade de rebanho maior pra todo mundo, né? E aí, continuo aqui com zero, ou seja, o que tá acontecendo? Tem gente pegando Covid? Tem, tem gente pegando Covid. E vai ter pra sempre mesmo, isso vai virar uma doença normal, como resfriado, que você pega sempre. Em janeiro, quando eu peguei essa doença, eu já vi isso, foi um resfriado. Você tosse muito, dor de cabeça, dor no pescoço, mas no final das contas, não é nada que te impeça de trabalhar normalmente, de fazer tudo que você faz normalmente, um absurdo. O que mostra isso daqui é, evidentemente, a tentativa, mais uma vez, de usar a pandemia para a política. Eles querem porque querem inventar a pandemia, coisa e tal. E aí, que saem criticando Bolsonaro, porque Bolsonaro disse que só ia matar 800 pessoas, e não sei o que é lá, e que matou não sei quantas mil. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitas dessas mortes anunciadas aí, a gente já falou sobre isso aqui em vários vídeos, é morte de pessoas com Covid, não pessoas que morreram de Covid, principalmente o pessoal mais jovem, só morre se tiver comorbidade, só morre se tiver doença já pré-existente, já tiver realmente a pessoa mal. Na verdade, ela estaria morrendo da doença se não tivesse a Covid, mas como estava com Covid no momento que morreu, a morte é computada como morte por Covid. Vocês lembram, a gente viu até os anúncios cômicos que tinham aqui, a primeira morte na cidade não sei o que lá, a pessoa teve um acidente de moto, mas morreu de Covid, porque ela estava com Covid. Então não interessa que ela se espatefou totalmente num carro, se desintegrou em 30 pedaços, mas estava com Covid, foi por isso que ela morreu. Não foi pelo fato do pescoço dela estar quebrado, do braço estar separado do resto do corpo, não, isso aí foi só um detalhe, foi só contribuiu para a morte, a morte foi de Covid. A explicação, como eu falei, é muito simples, é o governo querendo crescer de tamanho. O governo viu a Covid como uma ótima maneira de aumentar de tamanho, de tomar mais poder, de pegar coisas das pessoas, de obrigar as pessoas a fazerem coisas, e aí caiu nesse negócio. Fica o pessoal aqui chorando, ah, não, porque Bolsonaro errou as previsões, Bolsonaro acertou tudo no que era importante fazer. O que deveria ter sido feito na pandemia? Deveria se ter feito cuidado com o pessoal mais idoso, acima dos 70 anos, é verdade, tinha que fazer mesmo, e o resto do pessoal, meu amigo, vida normal, segue em frente, é isso daí, vai lá. Se você tem alguma comorbidade, ou se você é idoso, você fica em casa, você toma cuidado, mas não precisava ter fechado o comércio, não precisava ter proibido as pessoas de sair de casa, ao contrário, essas medidas todas não apenas destruíram a economia do país, está aí o pessoal passando fome, não por conta da pandemia, mas por conta das ações idiotas de governadores e prefeitos na pandemia, esse medo irreal, essa coisa absurda, por isso estão fazendo esse tipo de coisa. E agora o pessoal fica nisso aí, quer aproveitar, quer usar o restinho da pandemia pra tentar atacar Bolsonaro na eleição. Eu vou te falar um negócio, é até positivo pro Bolsonaro isso, tá? Porque, ao contrário do que esse pessoal acha, o povo em geral, tem muita pouca gente pandemínica de verdade, que realmente embarcou nessa onda de medo absurda, não sei o que lá. A maior parte do pessoal já tá de saco cheio desta porra, ninguém mais aguenta usar máscara. Ah, mas tem o meu tio, meu primo, que virou pandemínio eterno, usa máscara até hoje, não sei o que lá. É, teve gente que o cérebro derreteu realmente, a pessoa deixou de pensar racionalmente, fazer o que, né? Baixa da inteligência humana acontece. Agora, o grosso da população, meu amigo, já tá de saco cheio dessa porra, para com isso. Nova onda. Legenda por Sônia Ruberti